O Facebook é algo mais recente, mas quer dizer, o Google e a Apple têm uma política de aquisição fortíssima, há muitos anos. A Apple, então, há vários anos que tem essa política. O Facebook, eu costumo dizer, eu tenho uma máxima que é o que o Facebook não consegue comprar, copia. E o meu problema é só esse. O meu problema não é que eles comprem, é que eles copiem. Isso já aconteceu com as histórias, que a minha posição sobre as Instagram Stories, Facebook Stories, WhatsApp Stories, é muito peculiar. Eles, basicamente, na minha opinião, o que fizeram foi tentar não comprar o Snapchat. O Snapchat não aceitou, eles copiaram a feature mais desejada do Snapchat, que era as histórias. Mas, com isso, puseram em todas as apps que eles têm, Facebook Messenger, Facebook, Instagram e WhatsApp, e tiraram aquela... as histórias deixaram de ser aquela feature distintiva. Eu acho que eles fizeram isso também um bocado... tirar relevo àquela feature. E depois, com o desuso daquela feature, eu acho que, mais tarde ou mais cedo, eles devem tirar... Pode não acontecer, não é? Isto sou eu por ideias no ar. Mas, provavelmente, devem tirar as histórias do Facebook e do Messenger e deixar só no Instagram, por exemplo, que é onde estão a ter utilização. No Facebook não se vê grande utilização, no WhatsApp é algo que passa completamente despercebido. No Facebook Messenger, as pessoas ficam sempre na dúvida. Se isto, espera, esta história está no Facebook, está no Messenger, está nos dois, porque há histórias que estão nos dois e há outras que não. E, portanto, o meu medo não é tanto que sejamos controlados, é que boas ideias que não sejam compradas, sejam copiadas. É mais por aí. Mas, lá está. Não sei o que é que o futuro nos reserva.